Música Uma ameaça de morte Ele falou que eu podia ficar ciente que como existia Deus na terra e meu filho, ele dirou pela vida do nosso filho, que ele ia me matar Desde o início do relacionamento, o jeito controlador já assustava Eu não poderia ir na padaria sem comunicar ele, sem ele ver que eu ia na padaria A separação veio, mas não durou muito tempo O casal reatou meses depois Só que dessa vez o comportamento controlador passava dos limites Fazia break-up no meu celular toda semana, pra ver com quem eu falava, se eu tinha tirado foto de alguém ou não E lidar no meu trabalho de uma hora A cada dia as ameaças se tornavam mais assustadoras Ele falou que ele não ia me matar simplesmente e ir lá chegar e me dar um tiro ou uma facada, porque isso ia ser muito fácil pra mim Aí ele falou que ia cortar, tirar minhas unhas, cortar meus dedos, orelhas, sabe Primeiro ele ia me torturar, me dar choque Aí ele falava, não pense que alguém vai me imaginar que fui eu Porque quando eu for fazer isso, vai ser muito bem feito A mãe estava desesperada com a situação E nesse meio tempo ainda descobriu que estava grávida de novo Foi justamente isso que assegurou a vida dela por mais um tempo Quando você estiver com ela na sua barriga, você está protegida Porque quando ela nascer, você pode ter certeza Que você não vai mais existir nesse mundo Ele falava pra mim No início desse ano, o marido decidiu colocar o plano em prática Ela tinha acabado de chegar em casa e foi surpreendida Pegou uma arma, aí ele colocou na minha cabeça Falou, eu não falei que ia te matar, eu vou te matar É hoje que eu vou fazer isso Aí eu comecei a chorar, por favor, então deixa eu ver nosso filho pela última vez O desejo foi atendido E essa era a única oportunidade de fugir e levar o filho junto O boletim de ocorrência foi registrado Hoje ela e o filho estão sob os cuidados do Estado, na Casa Abrigo Um lugar sigiloso oferecido pelo governo às mulheres vítimas de violência Apesar das ameaças constantes e da tentativa de homicídio O marido até hoje não foi punido por nenhum crime Eu não tive prova, eu não tenho nenhuma testemunha A única testemunha sou eu e ele, entendeu? Então, ele que fez o que fez e eu estou pagando, entendeu? O número assusta 15 mulheres morrem todos os dias no Brasil vítimas de homicídio O país já é considerado o sétimo no mundo com o maior número de assassinatos de mulheres E o perigo quase sempre está dentro de casa Mais de 70% das agressões acontecem no lar dessas famílias O número também abrange outros tipos de violência, inclusive a sexual A história que você vai ouvir agora é de uma mãe que descobriu que o marido abusava da própria filha Ela chegou e falou assim, mamãe, eu tenho coisa para te contar e é muito séria, vai afetar toda a família Ela tinha noção, então? Tinha noção, tinha noção Aí ela foi e começou a contar, ela falou, meu pai abusa de mim quando você não está em casa Quando você vai levar os meninos na escola, quando você vai para as reuniões Quando você vai levar eles na consulta, ele abusa de mim Aposentado, ele esperava a mulher sair de casa para cometer o crime Ele aproveitava esses momentos para poder abusar dela sexualmente Até o começo desse ano, os abusos eram toques Era pedido para ela tocar ele, né? E quando foi no começo desse ano, aí já foi carnal mesmo Desde os 7 anos, a filha dessa mulher sofreu o abuso calada Aos 14, deixou de lado medo de denunciar, mesmo sofrendo ameaças Ameaçava de matar, que ia matar ela, que ia matar os irmãos, que ia me matar Que ela ia destruir toda a família, se ela contasse, que ele ia ser preso, sabe? Então ele ameaçou tanto ela, ele falou tantas bobagens para ela Que ela ficou psicologicamente afetada O casamento de mais de 10 anos, que rendeu 3 filhos ao casal, acabou na mesma hora Ele era um bom pai, ele não demonstrava que teria coragem de fazer isso com a própria filha E assim, o relacionamento dos dois era normal E o seu com ele também? Também, então não tinha como eu notar nada Se ela não me conta, eu não queria descobrir O que motivou a menina a abrir o jogo foram as campanhas de conscientização Ela resolveu contar porque teve palestras na escola Está tendo palestras nas escolas públicas sobre a violência contra a mulher E aí ela resolveu me contar porque ela viu que tinha proteção Que ela não fica desamparada O psicólogo acredita que essa estratégia de levar para as escolas as campanhas de conscientização Seja uma das melhores saídas para combater a violência e alertar os adolescentes Justamente nesta faixa etária que a gente começa a incorporar o valor do que é ser homem e do que é ser mulher O que é da menina e o que é do menino E muitas das vezes, quando a gente permite que esse diálogo possa acontecer Dentro das escolas, desde muito cedo A gente já está incutindo a necessidade que a gente tem de poder lidar com as diferenças De poder saber que ser homem não é ser necessariamente violento Não é querer se impor apenas pela força E ser mulher não é acertar tudo passivamente Achar que eu tenho que ser passivo e submisso para o meu marido, para o meu pai Seja quem for, para o meu homem, desde muito cedo O mandado de prisão já foi emitido Mas o pai fugiu Enquanto isso, a mãe e os filhos também estão sob a proteção do Estado Eu espero que ele seja preso Eu quero que ele seja preso Eu tenho a medida protetiva, mas é só um papel O papel não vai me proteger Eu quero acreditar que vai chegar um tempo que as denúncias vão continuar acontecendo Só que as denúncias podem ser menos graves Justamente, por você estar incutindo na pessoa um trabalho educacional De você entender o que é violência As denúncias vão começar a acontecer Vão acontecer no momento em que a violência está começando Muitas das denúncias acontecem quando a violência já está em um nível de gravidade Quase irreversível, por assim dizer Então eu quero acreditar que as denúncias vão continuar no mesmo patamar Mas com menor gravidade Muitas das denúncias são as denúncias